Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Letícia, sejam muito bem-vindos ao canal Letícia Artes. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer mais um bolo fake, gente. Aqui no canal já tem bastante bolo fake, mas vocês não cansam de me pedir ideias, então eu vou deixar uma lista, a playlist com os vídeos todo aí no card, onde vocês estão vendo aqui parecer agora, com várias ideias de vários tipos. E eu tenho tentado inovar e trazer várias coisas diferentes aqui para vocês no canal, até coisas que eu nunca fiz. Um dos últimos vídeos foram feitos com EVA, que foi um desafio para mim, então eu fiz dois tipos de bolo com EVA, que deram certo sim, tiveram erros, mas ficaram bem legais. E dessa vez eu trouxe aqui um bolo fake feito com bexiga, bexiga de aniversário, aquela de bexiga que a gente enche para botar um monte de presente dentro e estourar. Gente, isso é o máximo, é muito fácil trabalhar. Tem algumas técnicazinhas que eu andei vendo por aí, que são super fáceis de você fazer também. Não tem segredo, é só comprar a bola certa, o número certo e o bolinho certo também, que vai ficar super legal. Então se você quer saber como fazer esse bolo fake da Copa 2018, me acompanhe. E esse vídeo de hoje é em parceria com a Isomil. A Isomil tem vários produtos bem bacanas para fazer artesanato e que tem ajudado muito a minha vida aqui no canal. Então eu vou deixar o link da Isomil aí embaixo, para você ir lá e conhecer a fábrica, que é super bacana. Tem várias coisas, inclusive na fanpage, com muitas ideias também, tá bom? E os materiais que vamos usar aqui para fazer esse bolo de quatro andares, praticamente, vai ser uma meia bola dessas de isopor, oca por dentro, 150 milímetros. O menor bolo vai ser o de 20 centímetros, o médio de 25 centímetros e o último de 30 centímetros. Também vamos precisar de quatro bexigas. Três bexigas de 250 o tamanho e é uma com 350. E aí Agora vamos lixar uma das pontas de todas as bases de bolo de isopor com a lixa fina, tá? Essa lixinha de parede, depois você deixa ele bem limpinho. E o próximo passo é recortar essa emendazinha, esse encaixe que vem na meia bola de isopor, para ficar bem retinha. Vai ficar assim e depois disso a gente vai começar a encapar todos os queijos de isopor, todos esses bolos de isopor com esse plástico filme, gente, esse plástico usado na cozinha. Então você tem que deixar ele assim tentar fazer com que ele fique mais esticadinho, bem pressionado e cobrir todo o bolo, tá? Todo o bolo por inteiro. Isso daqui vai fazer com que na hora que a gente for colocar a bexiga, ela grude e assim fique mais difícil da bexiga se soltar. Eu soltei aqui um pouquinho, mas é desse jeito mesmo. Agora a gente vai encapar o bolo e para fazer isso eu vou retirar aqui os três dedos da ponta dessa bexiga. E uma dica que eu vou dar para vocês antes de fazer esse corte é você encher a sua bexiga e depois de encher você esticar ela bem, para você ter mais facilidade de encapar. Eu não quis cortar essa parte do vídeo para vocês verem, gente, que assim é possível você fazer isso sozinha, tá? Eu fiz aqui com o primeiro bolo, que é o menor, eu fiz alguns malabarismos aqui, mas dá para fazer, tá? Essa daqui é a bola que eu falei para vocês, é a 250 o número dela e esse daqui é o bolo de isopor número 20, tá bom? Então, ó, dá para fazer numa boa, né? Não precisa chamar ninguém até um certo ponto. Eu fiz isso, deixei ela bem esticadinha, eu vou ajeitando, puxando esse centro aqui, o meio, né? O biquinho do fundo da bola para o meio do bolo para a gente esconder depois. E aí ficou bem legal, ficou bem bonitinho, ficou assim. O próximo bolo é o bolo azul, que eu vou forrar e esse bolo aqui é o número 25 centímetros e a bola 250. Eu fiquei tão certa de que já estava tudo tão legal e indo tão bem, que eu acabei puxando demais e puxei com a unha e aconteceu isso aí que vocês viram, rasgou a bola e eu fiquei muito chateada que eu só tinha essa, mas eu consegui levar todo esse fundo da bexiga para o canto, para a lateral e aí deu certo. Bom, e agora para o terceiro bolo, que é o bolo número 30, eu vou dar uma dica para vocês. Usem a bola número 350 a partir do tamanho 30 centímetros, porque com a 250 não dá certo. Eu tentei duas vezes, eu estraguei duas bolas e estragou. Então, eu resolvi fazer a parte do bolo do fundo aqui do verde com EVA, tá, gente? Eu tenho aqui já alguns vídeos no canal, eu vou deixar linkado no card aqui do lado, para se você quiser aprender a fazer com EVA também, tem tudo lá direitinho, tá? E a bola que vai fazer a parte de cima, né, a meia bola, também é encapada com a bola branca. No caso, eu vou usar só a metade, né, mas se você quiser fazer toda também vai ficar legal. E aí, eu vou também usar a dupla face para poder colar um bolo em cima do outro. Retire essa película de toda a parte do bolo e vou colando as camadas aqui em cima. Centralizando bem, olhando de cima para ficar bem certinho, tá? Depois disso, é só pressionar. Fez isso com a parte amarela também. E a parte de cima eu não vou colar agora, porque eu vou recortar esses desenhos aqui, que são aquelas partes pretas da bola de futebol. Eu imprimi essa imagem no Google, botei do tamanho que eu queria, que eu achei que ficava legal. Vocês viram que tinha dois tamanhos. E agora eu vou passar o risco para o EVA. Depois que eu passei o risco para o EVA, eu recortei. E também eu retirei esse biquinho aqui de cima da bola, gente, que ficou só para ficar mais assentado na hora que eu for colocar esses desenhos pretos aqui. Em cada parte dessa eu também coloquei a fita dupla face. E colei o primeiro aqui no centro, e depois eu fui colando os outros dessa forma. Eu usei sete desenhos desse. A parte de dentro aqui da bola, isso é uma dica muito importante para que não fique enrugado quando essa bola é bem grande, para o tamanho da bola de isopor. Eu coloquei uma fita também para poder grudar ali dentro e ela não ficar voltando, tá? Também poderia ter colocado o plástico filme. E aí ficou assim. Agora eu vou colocar a fita embaixo para poder colar aqui na base. Pressiono. E já temos um bolo. Agora é só colocar os enfeites. Na parte azul eu usei essas estrelinhas aqui de EVA que eu comprei pronta. E em cada estrelinha eu também coloquei um pedacinho de fita dupla face. Na parte verde do bolo eu vou usar essa figura de torcedores aqui que eu imprimi no Google também. Eu passei a mesma imagem para o EVA e recortei. Depois eu apliquei a dupla face no desenho e colei em volta do bolo. Para a parte amarela do bolo eu imprimi na minha impressora mesmo, gente, impressora jato de tinta, tá? Em casa. Essas fotos aqui, né? Do escudo. E o papel que eu usei foi um papel de fotografia com adesivo, tá? Só tirar aqui a parte protetora do adesivo e colar na frente do bolinho amarelo e depois colocar o restinho dos enfeites. Para dar um acabamento em cada andar eu usei massa de biscuit, mas você pode usar outro tipo de coisa também, tá? Usei na cor branca. E aí fui colocando em cada andar. Pode aplicar um pouquinho de cola branca nessa parte. Eu não coloquei nada, eu só uni as partes aqui atrás e esperei secar. E aí ele vai ficar assim, gente, prontinho para você colocar aí na sua mesa, torcer junto com a sua família, com seus amigos, né? Que o que vale mesmo é a gente estar todo mundo unido, na mesma intenção, torcendo para que o Brasil, na verdade, não seja só um país de futebol, mas seja um país melhor em todas as coisas, gente. Porque tá difícil, mas vamos torcer que vai dar certo. E se por acaso você se inspirou aqui no canal, coloca uma foto na sua rede social com a hashtag LeticiaArte, porque assim eu vou encontrar a sua foto e vou comentar embaixo dela. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe seu comentário aí, falando o que você achou. Se tiver algumas sugestões também pode deixar, porque, gente, eu recebo muitos comentários. Eu tenho tentado ler todos. Tá ficando um pouquinho difícil, mas na medida do possível eu vou tentando responder todo mundo, mas eu leio quando eu dou o coraçãozinho lá, porque eu li, tá, gente? E aí eu fico pegando algumas ideias, algumas sugestões que vocês dão, e eu adoro isso e me ajuda muito também. Então eu já quero agradecer a você que disponibiliza o seu tempo pra deixar um recadinho lá pra mim, tá bom? Se você gostou do vídeo, não esquece de compartilhar com seu amigo e dá um gostei aí no vídeo, tá? Aquele joinha esperto aí. Se por acaso você tá chegando aqui agora por causa do bolo fake, não é inscrito ainda, aproveita e se inscreve aqui no canal, dá uma olhada na minha playlist pra você conhecer o que tem de variedades aqui e clica nesse sininho aí que eu tô mostrando pra você, porque assim você vai receber notificação dos meus vídeos duas vezes por semana pra inspirar você. Tá aí do outro lado. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Beijo, beijo e uma boa copa. Tchau. 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 Tchau.